Meus irmãos, que o Senhor Jesus seja conosco e nos dê a sua paz. De que forma podemos ajudar uma pessoa querida que em estado de embriaguez atupilou outra e apesar de sentimentos de caridade e bondade que possui, ciente do seu estado de embriagado, devido ao medo, não deu socorro à vítima. Como ajudarmos a pessoa que desencarnou? Como podemos orientar o que foi instrumento do acidente, apesar de ele ser conhecedor das leis de Deus, mas não as vivencia? Se o indivíduo que cometeu esse acidente estava embriagado e não deu socorro à vítima, o fato de estar embriagado não justifica, porque ele não estava em coma, ele se encontrava de certo modo lúcido, porque fugiu à responsabilidade. A divindade, no entanto, tem critérios de julgamento que a nós nos escapam. Dessa forma, o ato de ele abandonar a vítima resulta em um crime duplo. Primeiro, dirigir embriagado. A pessoa deve ter um mínimo senso de respeito pela vida dos outros para, encontrando-se num estado de consciência alterada, não ir dirigir um veículo que se pode transformar numa arma de efeitos muito danosos para a vida. E se ele teve a lucidez para fugir, porque sabia que estava embriagado, deveria lembrar-se que ela estava uma vida que poderia ser salva, caso ele tomasse a decisão de a socorrer. A melhor maneira de ajudar a vítima é envolvê-la em vibrações de carinho, em ternura, enviar mensagens mentais de encorajamento. Enquanto a pessoa que conhece as leis de Deus, mas não as cumpre, naturalmente a sua consciência fará o que lhe seja de melhor para o seu próprio reequilíbrio. Tenhamos sempre em mente que ninguém pode ajudar, a quem se nega a ser ajudado. Quando pessoas religiosas ou espíritas, que também são religiosas, são convocadas como jurados para examinarem um crime hediondo, e essas mesmas pessoas conhecem a máxima não julguês para não ser de julgados, que atitude tomar? Quando Jesus nos convida a não julgar, não é no sentido de evitarmos participar dos impositivos legais, porque então a terra se transformaria num caos sob a governança dos maus. O não julgar é não estarmos a fazer raciocínios punitivos a respeito dos outros, não anteciparmos conclusões antes de examinarmos os fatos. Nos julgamentos apresentados pelas leis, nós temos o direito, sim, de propor a liberdade de quem nos parece inocente e propor também a punição para aquele cujos dados levam-no a uma postura de criminoso. A proposta de Jesus, de maneira nenhuma, permite que nós lavemos as mãos como pilatos, o que é uma atitude muito cômoda. Qualquer um religioso que seja conhecedor do Evangelho, ser convocado para um julgamento, ele pode alegar a sua confissão religiosa, mas não se deve eximir para que pessoas corruptas não vão substituí-lo e o crime passe a governar a sociedade por causa da timidez dos bons. Quando a pessoa faz um aborto e depois volta a conceber, deixando seu filho vir ao mundo, será que nessa oportunidade ela será perdoada por Deus? Por Deus, a pessoa está perdoada. A grande problemática é o auto-perdão, é a consciência de responsabilidade. Desde quando nós nos voltamos para reparar o mal através de um bem que fazemos, é óbvio que ficamos quites perante as leis universais e diante da própria consciência. Qual o nível de comprometimento de uma pessoa que apesar de ter conhecimento espírita no estado de desequilíbrio mental, comprovado pela medicina, comete atos hediondos como suicídio e derivados. No estado de alucinação, a pessoa não tem o critério de justiça, nem o senso da razão, é óbvio. A grande responsabilidade é de a pessoa ter se permitido derrapar naquele estado de alienação mental. e do grupo familiar não ter tomado a decisão de afastar do convívio social. A maior caridade que se faz ao criminoso é retirá-lo do convívio social para que ele possa resgatar aqui mesmo na Terra o seu crime e não se venha a comprometer mais. No caso de determinadas psicopatologias, particularmente nos estados de transtornos psicóticos profundos, de esquizofrenia e outros, o paciente, para o bem dele e da sociedade, deve ser afastado desse convívio, a fim de que não tenha oportunidade de dar vazão à sua obsessão compulsiva homicida ou suicida. Então o problema é muito mais grave. Não podemos aquilatar da responsabilidade porque deve haver uma série de fatores que conjugados facultaram o desbordar no desequilíbrio. Gostaria de saber se todos os romances espíritas são histórias verídicas contadas pelos mentores espirituais. O todos seria para mim muito difícil. Invariavelmente, os espíritos utilizam de histórias reais como grandes escritores para então não as apresentar. No espiritismo nós temos romances históricos da mediunidade. Nesses romances históricos os fatos são verídicos. Temos as novelas em que os autores utilizam se de acontecimentos reais e dão-lhe um enredo do qual possam retirar lições positivas para as criaturas humanas. E outros trazem as informações do mundo espiritual que adaptam a realidade do meio ambiente para poder nos oferecerem lições que nos propiciem plenitude. E outros ainda concebem determinadas histórias que romanceiam para poder evitar acontecimentos desagradáveis. E ainda outros utilizam-se de fatos reais mudam-lhes as estruturas para evitar que se identifiquem as personagens e oferecem-nos lições muito preciosas. Em todos eles há uma grande proposta de dignificação humana. Por que uma só pessoa perde tantas outras amadas ao mesmo tempo? Necessitamos sempre repetir que ninguém perde ninguém. Temos que substituir o verbo perder. Porque uma pessoa não é um objeto que a gente perde. Não é um chapéu, uma bolsa, um sapato que a gente perde. Quando morre, quando desencarna, quando se transfere para o além, quando falece, são termos perfeitamente adaptados. os espíritas evitamos o verbo morrer. Porque na sua profundidade significa destruir-se. E como a vida transfere de um lugar para outro, nós usamos o verbo desencarnar. Perder a roupagem carnal. Falecer também é perfeitamente natural. Transferir-se da vida física para a vida espiritual. Deveremos considerar em princípio que a morte não é uma desgraça. já que todos os membros do mesmo clã estão voltando para casa. Seria o mesmo que pensar que ao terminarmos um curso universitário e termos que ir aplicar no cotidiano as lições da escolaridade, vamos realizar uma grande lacuna na universidade que estará preenchida por outros que vêm após nós. A sensação de dor para quem fica é perfeitamente natural, porque essa dor gravita em torno do nosso instinto de preservação da vida. O medo da morte, entre aspas, é nada mais do que o nosso instinto de conservação da vida, oferecendo-nos mecanismos para que não nos deixemos enfraquecer nem debilitar na luta, optando pelo suicídio. A divindade nos equipa como a todos os animais desse instinto que é básico, o da preservação da nossa vida. A saudade então de alguém que parte é muito natural e é uma aprovação para quem fica acompanhar seres queridos transferindo-se para a imortalidade. Todavia, se considerar que eles continuam vivendo e que estão conosco, podem manter o intercâmbio, a dor vai luarizada pela esperança da sua convivência. Eu tive a oportunidade de psicografar em Uberaba faz vários anos a mensagem que mais me impressionou na minha vida. Tratava-se de uma senhora que desejou entrar para falar com Chico Xavier no tempo em que ele atendia 40 pessoas e não logrou de maneira nenhuma porque ao chegar já havia uma fila muito grande e ela não teve a oportunidade de dialogar com Chico. Eu havia chegado em Uberaba naquela mesma tarde e à noite na reunião habitual das comunicações mediúnicas eu vi quando chegou um jovem e me disse que ia trazer mais dois irmãos para poder escrever aos seus pais que ali estavam presentes. E então escreveu uma carta um jovem de 12 anos e escrevia a carta chorando muito mas era de felicidade e à medida que ele escrevia e aquelas lágrimas também passavam pelos meus olhos eu pude sentir esse misto da saudade dos desencarnados em relações familiares e também pude sentir a alegria de ele estar de volta. No momento da lucidez quando as cartas foram lidas a história que o filho narrava era comovedora e me vem à mente agora porque eu estive com essa senhora na semana passada na última sexta-feira na cidade de Uberaba ele vinha recordá-la de como aconteceu o acidente viajavam os pais e os três filhinhos atrás um de 12 outro de 10 e um de 2 anos quando de repente houve qualquer uma coisa e o carro perdeu a direção e bateu ao lado de um de um paredão então uma faísca atingiu o tanque de gasolina houve uma grande explosão e o carro foi devorado pelas labaredas então o menino de nome Alan que escreve a carta comenta eu ainda me recordo mamãe do seu desespero você colocando as mãos nas labaredas para poder nos salvar até que nós perdemos a consciência os três filhinhos morreram carbonizados e ela ficou com as mãos e parte dos braços igualmente queimados e teve que fazer uma série de cirurgias para poder modificar aquela postura das mãos e dos dedos em garras e ele dizia mamãe console-se e narrava a razão porque aquilo houver acontecido lembrava-se que oportunamente em uma invasão realizada numa cidade de Espanha ela com um grupo de salteadores havia atiado fogo a uma sinagoga aonde estavam os judeus orando mas antes haviam trancado as portas e as janelas porque eram fanáticos da religião que professavam e viram-nos morrer em grande desespero devorados pelas labaredas como não adquiriram mérito para libertar-se de um crime tão hediondo as leis da vida proporcionaram um acidente no qual não havia novo algoz para que todos eles se depurassem os três meninos que partiram e os pais que ficaram na grande soledade com marcas inequívocas da tragédia ao revê-la oito ou dez anos depois talvez um pouco mais na última sexta-feira em Uberaba sem dar-me conta eu olhei para as suas mãos e ela me disse continuam como garras quase sem sensibilidade mas infinitamente feliz por saber que os meus filhos estão bem todo tipo de sofrimento é um recurso que a divindade nos faculta para nos depurarmos e evoluindo retornarmos a pátria espiritual em estado de total plenitude no mundo atual as mulheres postergam a maternidade por diversos fatores como o espiritismo analisa essa questão não só as mulheres vamos dizer que os parceiros porque assim seria condenar as mulheres o que não é justo e um dos motivos porque muitas jovens postergam a maternidade é porque os homens não assumem a paternidade e elas têm medo de assumir uma responsabilidade para a qual não estão preparadas por outro lado os parceiros resolvem por adiar um pouco a fim de se prepararem melhormente do ponto de vista psicológico do ponto de vista socioeconômico e terem condições de atender melhor a sua prole o espiritismo recomenda que as leis de Deus são naturais mas que a ciência quando vem até nós topiciando nos recursos que proporcionam o bem estar naturalmente naturalmente também a ciência é mensagem de Deus a pessoa postergar por algum tempo a maternidade enquanto se prepara emocionalmente adquire maturidade e adquire recursos para dar uma boa educação de maneira nenhuma atenta contra os códigos da lei natural porque esse postergar não é evitar é apenas adiar desde que esse adiamento não esteja embutido no egoísmo não tenha o contributo do orgulho não seja o resultado da insensatez da leviandade mas o casal está jovem ainda não tem experiência ainda não tem uma condição de equilíbrio ainda não tem uma certa maturidade é perfeitamente legal e moral que postergue um pouco ao invés de trazer-nos uma prole volumosa e para a qual a pessoa não tem requisitos de oferecer uma vida saudável nem de ajudar no seu processo de evolução por isso mesmo a divindade inspirou os cientistas a nos oferecerem muitos mecanismos que impedem a fecundação evitando-se o aborto este sim que provocado é um crime hediondo como identificar uma faculdade mediúnica e o momento de educá-la a faculdade mediúnica nós percebemos como percebemos a inteligência quem é que não identifica que tem uma capacidade lúcida que é portador de uma boa memória que tem um pendura artístico são questões inerentes ao nosso comportamento psicológico também Allan Kardec fala que existem dois tipos de mediunidades a mediunidade ostensiva aquela que é profundamente exteriorizada em que os fenômenos se dão com muita espontaneidade e de forma como o nome diz ostensiva de forma clara e até perturbadora e aquela que é sutil o momento de educá-la é o momento quando aparecem os primeiros sintomas melancolia um caso ansiedade notara visões psíquicas sonhos que se confirmam intuições que se tornam realidade sensações de presença a sua volta determinados transtornos de comportamento emocional além de serem síndromes de distúrbios psicológicos podem ser também sinais evidentes de mediunidade que fazer primeiro estudar o espiritismo para depois conhecendo a fisiologia da mediunidade e conhecendo as características adestrar-se para educá-la como poderemos educar o nosso pendor artístico na área do piano primeiro estudando música depois fazendo exercício como poderemos desenvolver uma arte plástica para a qual tenhamos a tendência naturalmente frequentando um curso para depois passarmos ao exercício na mediunidade também é necessário antes conhecer o espiritismo que nos brinda em o livro dos médios a metodologia compatível para a boa educação mediúnica jamais começar pelo exercício da mediunidade antes de conhecer o significado da doutrina espírita as responsabilidades que diz respeito e acima de tudo os objetivos essenciais para dar a mediunidade o uso adequado como a doutrina espírita entende a forma do corpo físico da humanidade de outros mundos e dos espíritos puros que já não reencarnam em corpos físicos a própria pergunta já tem a sua resposta a forma física é uma característica do planeta terra em razão das suas condições mesológicas das suas condições evolutivas os espíritos puros já não conservam a forma humana eles transcendem o biótipo humano que é modelado pelo perispírito em lugares onde a constituição mesológica seja destituída de oxigênio e a vida se apresente com outros produtos para manutenção da matéria certamente a forma terá os seus equipamentos apropriados para poder facultar o desenvolvimento biológico se nós não conhecêssemos as guelras e a traqueia de batracos e de peixes nós não poderíamos conceber que fosse possível respirar na intimidade das águas nós que respiramos graças aos pulmões daí a vida dos repteis dos batracos e dos peixes são constituições essas vidas muito típicas para a sua adaptação no ambiente no qual eles se encontram assim também nos mundos variados as formas devem ter características muito próprias Allan Kardec no entanto refere-se que a forma humana é a mais geral e portanto aquela melhor referendada pelos bons espíritos qual a diferença de umbanda para o espiritismo as pessoas que dizem fazer trabalho para prejudicar tipo feitiço terá efeito a diferença entre espiritismo e umbanda é que o espiritismo é uma ciência de observação com uma proposta filosófica e de consequências ético-morais religiosas é toda uma doutrina que foi revelada pelos espíritos e que apareceu com um corpo de codificação a partir de 18 de abril de 1857 a umbanda é um processo moderno do antigo animismo africanista existe no Brasil como herança dos nossos irmãos que vieram da África o animismo africanista era a crença numa fenomenologia paranormal tanto de natureza do próprio eu o ser superior como também da interferência dos espíritos no seu princípio quando transferidos para as terras do Brasil os escravos viram-se constrangidos a adorar os deuses propostos pelas religiões dominantes e como não podiam fugir aos seus atavismos paranormais adaptaram a crença nova aos seus velhos cânones e adaptaram os seus cânones a crença nova colocando nomes da sua língua nos deuses brancos e fazendo uma correlação ao mesmo tempo construindo uma filosofia a palavra umbanda já foi cunhada aqui no Brasil mais ou menos a partir de 1927 quando ela apareceu pela primeira vez e começou a ser configurada que seria o processo animista africanista das comunicações espirituais para a prática do bem então as comunicações de que são instrumentos dos médiuns nessa prática animista que tem as suas raízes na África e que tem também o mediunismo objetivo essencialmente o bem diferindo da outra área denominada quimbanda em que o exercício objetiva a prática do mal a vingança os desforços o sentimento de ódio e todas as manifestações do primarismo humano são doutrinas todas elas que merecem nosso respeito e consideração mas não tem nenhum vínculo com o espiritismo o espiritismo tem o fenômeno mediúnico mas na igreja católica também na igreja protestante também aquilo que eles chamam revelação é do mundo espiritual para a terra os que são instrumentos são médiuns e como os seres que trazem revelações anjos santos ou demônios tratam-se de espíritos desencarnados portanto são fenômenos mediúnicos mas o catolicismo nada tem a ver com o espiritismo nem reciprocamente são doutrinas com a sua própria teologia com o protestantismo que apesar de terem pontos basilares tem uma filosofia uma proposta essencialmente própria assim também com a Umbanda e com a Quimbanda nós iremos encontrar o fenômeno mediúnico a crença na reencarnação a certeza de um Deus da imunidade da alma mas as filosofias são essencialmente diferentes as doutrinas sobre as quais se apoiam a fenomenologia tem a sua essencialidade que tipifica cada uma dessas expressões aqueles que se dedicam a prática do mal e que nos ameaçam com trabalhos denominados de feitiçaria de xangô de vudu e outros são pessoas que ainda primam pelo período mais primário da consciência de sono e que acreditam que os espíritos estão a soldo das nossas paixões e que a divindade também tem medo do nosso desbordar de sentimentos negativos e acreditam que enviando entidades perversas e fúteis elas irão atender a esses compromissos a troco das suas oferendas a postura do espiritismo e está no livro dos espíritos é que os espíritos sorriem e zombam dessas práticas os talismãs as coisas que fazem que desfazem as oferendas mas espíritos vulgares os perversos aqueles que não tem ética esses naturalmente como as pessoas da terra e eles são as almas das pessoas que viveram no mundo acreditam no poder que se atribuem mas que nós não podemos de maneira nenhuma recear porque somente nos acontece aquilo que devemos aos soberanos códigos e se nós nos elevarmos em pensamento através da oração e por meio da ação nenhuma força por mais negativa mandada ou encontrada pode nos realizar qualquer mal não obstante se nós temos uma vida dissoluta sensualista vulgar sintonizamos com os espíritos infelizes e não é necessário que ninguém os mande eles virão ter conosco pelo processo da sintonia eu já tive a ocasião de dizer muitas vezes que se alguém desejar fazer um trabalho de magia negra contra mim pode fazer eu até empresto lenço porque dizem que dando uma peça ousada é tiro e queda e se for para botar na comida que seja uma comida baiana e eu como tranquilamente porque não será essa injunção que vai mudar o meu destino se por acaso eu tenho uma vida correta e sigo as leis de Deus seria demonstrar que esse mal transitório tem mais poder do que o bem por excelência o que fazer com os nossos jovens os filhos que nasceram em lares espíritas e hoje não se interessam pela frequência nos grupos de jovens não obstante serem chamados ter muita paciência nós fizemos a nossa parte orientamos-los demos-lhes o que foi de melhor mas eles também tem a liberdade de escolher aquilo que eles apraz estão informados o mais importante não é crer é saber porque quem crê hoje deixa de crer amanhã mas quem sabe por menos que queira sempre sabe usamos este argumento para dizer que se nós aprendemos a ler e sabemos ler toda vez que vemos um altidó dizemos eu não vou ler já leu porque sabe a crença no entanto pode ser a manifestação de um estado entusiasta de um período no período infanto-juvenil em que a razão ainda não funcionou no estado de maturidade ou de velhice em que a necessidade nos protele adotar determinadas crenças por interesses nem sempre racionais porém de outro que late é provável que em outras circunstâncias nós abandonemos porque aquilo não tinha estrutura era uma crença substituída por uma não crença e mais tarde por uma outra crença mas quando nós sabemos quando nós estamos informados quando nós digerimos a informação podemos até deixar de manter uma atividade mas não podemos negar aquele conhecimento e oportunamente voltamos a eles vários fatores devem ser analisados nesta pergunta com honestidade será que os instrutores da infância e da juventude ofereceram uma boa estrutura para que eles se tornassem realmente espíritas será que em casa eles viram os pais proceder conforme os cânones da doutrina espírita porque muitos jovens que inclusive frequentam nossa casa e os pais me pedem para interferir às vezes muito jovem eu digo não tenho visto você eles olha tio eu às vezes fico num conflito papai e mamãe frequentam falam do espiritismo no entanto a atitude deles é antispírita dentro de casa no comportamento social e até mesmo em relação a nós papai nos xinga muito mamãe grita muito e muitas vezes eu pergunto o que adiantou o espiritismo na sua vida então o que fazer não dos jovens mas o que fazermos nós perante eles para que os nossos exemplos falem mais alto do que as nossas palavras se nós lhes dermos bons exemplos eles podem deixar a militância mas não a convicção a juventude tem um período de encantamento de descoberta do mundo descoberta das sensações das emoções o descobrimento da vida e nós não devemos castrar devemos orientar e não devemos exigir devemos estimular antes da adolescência nós devemos impor porque ainda não há um certo discernimento e diremos eu lhe dou a melhor educação lhe dou a melhor alimentação lhe dou o melhor grupo social lhe dou a melhor religião e da mesma forma que eu lhe recomendo o melhor dentista o melhor médico eu o conduzo para aquilo que para mim é melhor mas à medida que ele vai chegando à idade da razão nós temos que respeitar também a sua identidade a sua personalidade a individualidade que ele é e ao invés de entrarmos em lutas no lar vamos entrar num clima de cordialidade para que a nossa crença não seja motivo de desavença religar religião é manter vínculo é não deixar que o vínculo se dissocie e a nossa religião que tem um caráter cósmico de amor mesmo que os nossos filhos abandonem por isso e aquilo a nossa atividade militante nós devemos estar sempre ao lado deles para quando necessitem de amigo contarem conosco quando alguém comete um aborto qual a melhor forma de resgatá-lo tentando conceber outro filho dando oportunidade de reencarnação ou de adoção o ideal é reabilitar-se dando a oportunidade a criança de nascer faz muitos anos alguém me contou algo que me estarreceu a pessoa que eu conheci relativamente jovem digamos que eu conheci quando contava 30 anos mais ou menos aos 55 fez um câncer de útero e o câncer quando foi revelado já se apresentou com uma metástase óssea e com dores acerbas naquela época não havia na cidade de Salvador quimioterapia era somente radioterapia no hospital do câncer e a minha amiga foi submeter-se ao tratamento radioterápico e naquele tempo com como era um trabalho pioneiro ela teve muitas queimaduras que foram adicionadas às dores úterizes e quando ela estava muito mal mandou chamar-me eu já a visitava vez que outra mas ela percebeu que ia desencarnar porque agora o câncer havia invadido o mediastino todo o organismo e ela já estava numa pré-decomposição orgânica ali então eu procurei levantar-lhe o ânimo e ela me disse Divaldo as leis de Deus são soberanas eu sei porque estou com o câncer e felizmente o espiritismo chegou numa boa hora para mim só o assimilei depois da doença eu já o conheço como você sabe eu frequento já há alguns anos eu o conheço mas não o havia digerido havia aceito e enganava-me eu tenho um companheiro e o meu companheiro é casado eu o amo tremendamente e ele também diz que me ama nestes últimos 20 anos eu fiz 16 abortos dele porque eu não podia ser mãe ele me dizia que se eu procreasse um seu filho seria também o último contato porque ele nunca deixaria a esposa e nunca registraria um filho com o seu nome naquela época não havia exame de DNA nem a imposição da lei então por amor a ele eu abortei 16 vezes eu fiquei simplesmente estarecido como a alma humana é complexa como é que ela pôde ouvir a proposta de Jesus os anunciados a respeito do não matarás e em nome de um amor que não era era desejo sexual era tormento sexual porque o amor não mata o amor liberta se ela amasse esse homem ela diria prefiro vê-lo feliz com sua mulher a vê-lo atormentado comigo e eu também feliz se ela realmente o amasse ela então renunciaria ao contato físico e continuaria amando-o desde que ele era feliz com a sua esposa e então é claro o câncer era o resultado de todas as investidas que ela praticou contra o organismo felizmente ela teve a ocasião de despertar aqui na terra desencarnou menos de uma semana e anos depois eu a encontrei em uma visita espiritual a uma região dolorosa e ela me reconheceu e naquela oportunidade ela me disse que se arrependia amargamente mas aqueles a quem ela havia prejudicado não a perdoaram sendo que um deles tentou oito vezes e oito vezes ela lhe pediu e mais oito alguns reencarnaram pela misericórdia divina porém esse reincidente tomou-lhe tanto ódio que se lhe alojou no útero psiquicamente e ele foi quem deu mentalmente início ao processo de degenerescência celular e então ela estava programada para quando reencarnar-se reencarnar com ele como chifópaga para que os dois possam regularizar o débito então a alternativa de uma pessoa que está consciente que abortou não consideramos que a pessoa deve ter consciência de culpa e que vai ficar infeliz e segunda pergunta se ainda pode ter o filhinho tenha-o porque adotar tenha o seu abra-se ao amor e a divindade que tem um critério de justiça que a nós nos escapa porque é justiça mas é também misericórdia a nossa justiça é muito severa é muito olho por olho dente por dente a justiça do amor divino é feita de misericórdia se a pessoa tiver oportunidade de ainda ser mãe abra-se e se vier é o filhinho que está voltando nós temos tido experiências sobre isto inúmeras vezes nós tivemos um casal amigo cuja primeira concepção foi tubária segunda concepção natimorto terceira concepção prematuro que morreu e então nesse íntere o casal tornou-se espírita e o espírito me dizia peça para que eles me deem uma nova oportunidade eu tenho que voltar eu quero voltar e eu lhes falei o casal estava desolado anelava com todas as fibras da alma em ser pais e ademais as criaturas humanas somos muito impiedosas parte da família do rapaz dizia o que é isso todos nós somos prolíferos e você não é de nada a família da moça dizia é Deus que está lhe castigando e pessoas insensatas do movimento espírita acusavam você foi abortista na outra vida está pagando eu fico admirado como é que sabem como é que tem só revelações para o mal fico surpreso de ver que as almas não sintonizam com o bem para darem mais notícias boas notícias aliás me chama atenção até muitas vezes em viagens eu viajo por um largo período e quando as vezes eu retorno é uma soma de más notícias que eu digo assim eu devo ser desumano porque raramente me chega uma coisa boa uma boa notícia há pessoas assim ah você é sobre da última sobre da pior sobre disso enfim é a nossa tendência sado masoquista inconsciente e a pessoa não dá conta da carga que o outro está experimentando sobre os ombros só porque não se queixa mas está sofrendo e então eu via o espírito e o espírito me dizia peça eu vou me reencarnar como uma menina e seria uma menina linda e um dia em nossa reunião mediúnica ainda me recordo da data o dia 22 de dezembro ela viu e deu uma mensagem em francês para os pais escreveu pedindo que eles se preparassem que ela agora vinha para ficar no dia 24 possivelmente a mãe concebeu em janeiro quando começaram os primeiros sintomas no período do fluxo catamênico e logo no segundo mês os exames confirmaram a presença mas ainda desta vez muito preocupados quanto ao êxito foram ao maior cientista de reprodução que existe no Brasil e ele fez exames e estava o feto muito baixo e desvolte daqui a cinco meses porque eu não posso prever e não tenho nada que fazer os espíritos me sugeriram peça para fazer cerclagem para dar dois pontos no útero a fim de suportar o desenvolvimento do feto e recomende o maior repouso possível como fez Sofia Loren como eu admiro essa atriz cinematográfica ela desejou tanto ser mãe que foi para uma clínica na Suíça e depois de estar fecundada ficou oito meses deitada quando era a mulher mais bela do mundo a mais recastada e a mais sensual para ser mãe e não satisfeita com o êxito da primeira maternidade ela fez uma segunda experiência e tornou-se mãe na mesma clínica de reprodução humana na Suíça por segunda vez oito meses no máximo de repouso humanamente possível e tornou-se mãe vitoriosa até hoje e está quase da minha idade se não estiver um pouquinho mais para lá mas está aí feliz maravilhosa com filhos lindos e com netos então o casal viajou para fazer o repouso necessário e nasceu-lhe uma menina linda ainda apressadinha nasceu uma semana antes do tempo mas nasceu hoje uma linda moça que preenche a lacuna daquilo que eles mais queriam que era a presença de um ser querido então já que me pergunta eu sugeriria abra-se ao amor a tese é de Joana de Ângeles toda vez que tu tiveres uma dificuldade pergunta ao amor a melhor solução e se fizeres silêncio o amor te responderá da melhor maneira de enfrentar a situação gostaria de ouvir uma explicação à luz da nossa doutrina sobre a citação evangélica deixar aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos a esta é uma das cenas vibrantes de Jesus ele estava pregando quando o jovem se lhe acercou e disse Senhor eu gostaria de seguir-te mas eu tenho um pequeno impedimento meu pai morreu e eu gostaria primeiro de sepultá-lo para poder após acompanhar-te e Jesus que penetrava no âmago dos pensamentos respondeu-lhe com uma grande severidade deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos quanto a ti vem e segue o reino de Deus o espírito Joana de Ângeles faz uma análise profunda e psicológica desse texto no seu livro Plenitude ela narra que a proposta do jovem não era no sentido do amor que ele tinha pelo pai desencarnado é que no oriente quando morre alguém e esse alguém deve ser muito planteado daí ficou célebre as mulheres que planteiam e que choram as profissionais as carpideiras ainda hoje existem na Espanha quando morre alguém se contrata elas vêm choram lamentam gritam é uma maravilha depois eles chegam as águas vão embora levam ordenado é muito típico do oriente e então um filho deveria muito plantear o seu pai principalmente aquele que era filho único para quem ficara a herança porque se ele não planteasse o pai de uma forma convincente a herança seria desviada para o estado e o interesse dele era conquistar a terra e o céu primeiro ele ia pegar a herança para se garantir e depois ele vinha seguir a Jesus para garantir o futuro e Jesus que ele conhecia o mundo íntimo fala-lhe que nós deveríamos deixar aos mortos mortos para a verdade mortos para este sentido de vida aqueles que um dia atulhasse de coisas de asfixiasse nos mausoléus dourados aqueles que acumulam coisas sem nenhum valor e se asfixiam dentro desses verdadeiros túneis brilhantes por fora mas sem nenhum sentido por dentro a verdadeira vida é espiritual e nisso eu tenho uma grande experiência quando mais jovem eu tinha um grande interesse em colecionar figuras japonesas o que era um atavismo e muitas vezes eu deixava de merendar com o pequeno salário que ganhava para comprar figuras e durante muito tempo eu procurei me formar daqueles deuses mitológicos do Japão e da China a sua história e cheguei a ter uma coleção expressiva e barata naturalmente e também era o tempo dos discos 78 rotações mas eu não poderia comprar uma vitrola conforme os padrões da época e Nilson que é o homem dos sete instrumentos preparou um aparelho nós compramos um pequeno rádio e compramos um toca disco garrar que era o mais famoso da época inglês e Nilson fez um móvel com todas as técnicas com alto-falantes e tal o radinho coitado tocava só estática mas de vez em quando a gente ouvia uma voz humana para lá e para cá a gente conseguia pegar e então colocamos e eu comecei a colecionar discos 78 rotações a gente colocava era mais chiado do que música mas era uma beleza eu tinha cuidado eu pegava com o dedo no orifício e na borda para não deixar a gordura da mão e limpava e tal e tinha colecionado e procurava saber a história das óperas eu dispunha um pouco mais de tempo entre os libretos me assenoreava e naturalmente me empolgava nas horas de meditação certo dia eu tive um desafio humano um problema moral esses problemas que nos acontecem principalmente na juventude os sonhos as aspirações os desencantos e morava no bairro do Palmeira lá na avenida Tiradentes naquele tempo era o bairro das irmãs Moriçocas porque a gente não podia conversar com as visitas usava o abano não por calor mas para as Moriçocas ainda é mais ou menos basta dizer que no fundo da minha casa tinha uma rua de invasão chamada Rua Chile era um pântano imenso e as casas construídas sobre a lama mas nessa noite do grande desafio eu cheguei em casa muito deprimido muito angustiado porque ainda verde tive um desencanto e esse desencanto me macerou muito e até eu cheguei e fui para o meu refúgio cheguei ao refúgio fechei a porta era uma saleta ali estavam as figuras ali estava a música e então eu olhei para os deuses eram todos mudos não tinham nada para me dizer olhei a deusa da felicidade que é uma deusa chinesa muito bonita então eu perguntei a ela como é que eu poderia conseguir a felicidade ela estava silenciosa então eu resolvi colocar uma música de Wagner a cavalgada das valquírias que era para mim uma música muito mística e quando eu coloquei aí aquele estado de exaltação de Wagner me perturbou eu tirei então eu coloquei o largo de Handel e quando a música suave de Handel foi entrando na minha alma aí eu comecei a chorar sabe de outra eu busquei o concurso da oração em silêncio e naquele dia eu aprendi que as coisas terrenas são muito bonitas mas são coisas mortas que devem ser colecionadas pelos que não estão em vida atuante para a verdade mas aquele que já encontrou a verdade ele pode ousar dispor mas não se atar daí deixar a esses que estão interessados com as coisas vulgares do mundo a preocupação de se perturbar com a própria criatura do mundo o que falta para a doutrina espírita promover uma campanha contra as drogas mas o espiritismo promove a maior campanha contra as drogas é a educação e não é gritar contra as drogas mas educar para que nós demos estrutura que fortaleça os nossos filhos para que evitem a droga e pela ética moral que nós preconizamos naturalmente aqueles que são selecionados se se dispõem eles naturalmente se libertarão para não virmos criar clínicas na casa espírita cuja função é libertar almas essa tarefa é da sociedade e naturalmente das terapias especializadas que nós apoiamos mas sem nos envolver especificamente nem nisso nem na droga nem naquilo ou naquiloto dir-se-á e porque a campanha da paz porque ela está embutida na própria proposta de Jesus quando diz que nos dá a paz diariamente estamos em nossas realizações infantos juvenis despertando os jovens para que eles não se deixem bair pelas drogas ainda na última segunda-feira estando na cidade de Franca em São Paulo eu vi um outdoor que me chamou muito a atenção estava escrito drogas se vocês fossem coisa boa não teriam esse nome achei uma proposta maravilhosa porque droga normalmente é uma coisa de má qualidade isto é uma droga mas também pode ser um produto farmacêutico produto químico mas ali o sentido era exatamente daquele instrumento químico que nos leva ao condicionamento daí a nossa maior terapia deve ser preventiva e a curadora através de todo esse atendimento fraterno que as casas espíritas fazem das reuniões doutrinárias com finalidades terapêuticas coletivas por intermédio da oração e sem que ninguém saiba da desobsessão em nossas reuniões mediúnicas com muita frequência os mentores trazem entidades viciadas que permanecem viciosas utilizando-se de indivíduos que se lhes tornam vítimas para continuarem a viver sob a ação de drogas que são perturbadoras assim então o espiritismo na sua extraordinária proposta psicoterapêutica é a doutrina da libertação porque prepara o homem para ser um indivíduo integral espírito livre o eu superior per espírito assinalado por belas conquistas para modelar um corpo saudável conforme diziam os velhos latinos mensana e corpore sano espírito são num corpo saudável que aqui nós diríamos o espírito são produz um corpo saudável o que não quer dizer destituído de doenças mas rico de bem estar rico de paz e rico de plenitude não havendo perdão sendo concedido quando encarnado e levamos a mágoa para o alentúmulo o problema pode ser solucionado na erraticidade ou somente na reencarnação futura quando nós cometemos um erro e fazemos a consciência de culpa é óbvio que na erraticidade nós poderemos predispor-nos ao reequilíbrio a reorganização do mal que praticamos transformando em bem mas é evidente que a dívida permanece até o momento quando temos a oportunidade de encontrar aquele a quem prejudicamos e nos reabilitarmos perante ele pois que seria muito cômodo nos equivocarmos na terra e resolvermos depois no mundo espiritual as leis soberanas da vida são de justiça embora também de misericórdia elas exigem a reparação do mal que fazemos através do bem que venhamos a desenvolver uma mulher faz um aborto caso esse espírito se sinta prejudicado como poderá ela receber o perdão por haver lhe impedido vir ao mundo para mais uma jornada normalmente aqueles espíritos que são abortados não tendo oportunidade de reencarnar-se permanecem em volta da mulher que lhes impediu o retorno à terra e faz reiteradas tentativas até o momento quando é possível lograr a recomposição o recomeço afetivo a reparação que existe entre ambos mas se por acaso circunstâncias biológicas ou de outros fatores não permitem que a própria mãe que não quis o filho tenha oportunidade de recebê-lo é óbvio que ele se reencarnará porque não pode ser prejudicado pela imprevidência de um coração fraterno se reencarnará através de outra mas aquela pessoa fica em débito para com a vida e poderá reparar esse débito para com a vida mediante todo o bem que possa desenvolver e ensejando a oportunidade de uma vida ser resgatada já que a pessoa foi responsável por uma existência que ficou interrompida Jesus disse eu voltarei gostaria de saber a que se refere em realidade ele não disse no sentido de voltar em corpo físico ele disse exatamente eu não vos deixarei órfãos eu vos mandarei o espírito de verdade o consolador que o mundo ainda não conhece o paracleto e quando ele vier repetirá todas as minhas lições e dirá coisas que ainda não pudei suportar então esse paracleto está no evangelho como a segunda vinda de Cristo mas não dele em pessoa para nós esse consolador narrado pelo evangelista João no capítulo 14 versículos 16 17 18 e 26 é o espírito de verdade são os espíritos consoladores vulgarmente denominados no coletivo o espírito santo as entidades venerandas que constituem a grande falange do bem e essas entidades vieram trazê-lo de volta graças ao advento do espiritismo quando os espíritos revelaram muitas coisas que ele não pôde dizer no seu tempo e repetiram outras que ele havia dito e que não foram cumpridas ele por exemplo concedeu a faculdade profética todas as criaturas liberou-as no entanto através dos séculos a intolerância silenciou a boca evangélica a boca da profecia e como ele sabia que isso ia acontecer também ele se referiu e quando eles se calarem as pedras falarão eles os discípulos da verdade quando nós tivéssemos medo de proclamar a verdade por causa das injunções do totalitarismo do poder da perversidade humana ou dos interesses materiais o silêncio do túmulo as pedras tumulares quebrariam seus silêncios e os imortais viriam falar é o que aconteceu a partir de 1848 quando na cidade de Raidersville os espíritos vieram comunicar-se em uma verdadeira clarinada de luz passando a ser considerado o advento do consolador a data da publicação do livro dos espíritos em Paris ocorrência que teve lugar no dia 18 de abril de 1857 como fica a situação do espírito quando ocorre a morte cerebral o aparelho está prejudicado se o espírito é lúcido ele aguarda a libertação dos liames carnais mas se ele não é lúcido é sensualista é hedonista tem paixões que o atormentam ele se perturba mesmo antes de desprender-se da matéria ele se sente enjaulado em um corpo que não lhe corresponde as aspirações e fica profundamente perturbado essa é uma segunda hipótese há uma terceira a depender da sua vinculação com a carne o espírito entra no estado de torpor e da mesma forma que o corpo está impedido da faculdade de pensar e das sensações o espírito fica em um estado comatoso até que se dá libertação e após a decomposição cadavérica ele desperta no mundo espiritual porque o apóstolo Paulo após tantos crimes cometidos contra os idealistas do cristianismo foi escolhido por Jesus como ele conseguiu regenerar-se tão rápido devemos considerar em Saulo um homem coerente ele era coerente com a fé que abraçava era profundamente honesto na defesa do mosaísmo na sua condição de rabino ele tinha o dever de zelar pela tradição aquele que age ignorando a verdade tem menos responsabilidade do que aquele que da verdade tem conhecimento eis porque Jesus estabeleceu muito será pedido a aquele a quem muito foi dado é que vale dizer que a razão direta do nosso conhecimento faz que a nossa responsabilidade seja correspondente ao grau do nosso discernimento Saulo estava portanto em um estado de torpor mental ao encontrar Jesus rasgaram-se ele os véus da ignorância e ele percebeu não é necessário que nós tenhamos um tempo contado através do relógio terrestre o tempo da transformação moral é atemporal uma grande alegria não pode ser mensurada em horas e uma grande dor não pode ser estabelecida em períodos porque o importante é a intensidade é necessário recordar que depois daquele momento ele foi despojado de tudo sem a menor reclamação perdeu a vista por três dias e ao recuperá-la ele demandou a casa paterna de onde foi expulso foi para o deserto e ficou em meditação por três longos anos reflexionando e ao tomar a atitude de voltar a liça convidado por Jesus que ele conhecia o caráter diamantino e a firmeza e ele se tornou o maior divulgador da história do cristianismo nós hoje somos cristãos no ocidente graças a sua intrepidez que saiu do pequeno burgo da palestina e marchou na direção de roma indo pregar praticamente em todo o mundo antigo as rotas das viagens de paulo àquela época mostram-nos o discípulo dos gentios em barcelona espanha e provavelmente teria chegado às ilhas britânicas não ficou apenas na periferia do mar mediterrâneo visitou as mais famosas cidades da grécia para as quais levou o seu verbo e colocou as suas raízes na decadente capital do império romano várias vezes foi apedrejado até ser considerado morto e atirado nos monturos da cidade quando falamos monturos das cidades não temos ideia as cidades eram cercadas por muralhas e os dejetos o lixo era jogado para o lado de fora foi ali no meio dos dejetos humanos e animais entre cadáveres de animais em decomposição o lixo e os esgotos da cidade que ele foi atirado aberto em feridas e não se contaminava considerado morto ele foi salvo várias vezes pelos companheiros e recompôs-se e continuou pregando até o momento do testemunho e com que coragem ele dá o testemunho a Jesus já deveria ser um homem de aproximadamente 70 anos quando nas águas salvianas um bairro de Roma ele tem as mãos atadas as costas ajoelha-se diante de um abismo e verga a cabeça o legionário então a redenção deveria 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 perecer apedradas foi o que ele fez com Estevão dando início a era das perseguições mas ele resgatou com a própria carne sendo apedrejado várias vezes daí é impossível nós termos uma dimensão da grandeza de Paulo nós que não cometemos grandes erros nesta vida diante de pequenos desafios a nossa conduta invariavelmente é abandonar o Cristo é nos rebelarmos e perguntarmos por que eu quando poderíamos perguntar e por que não eu também porque nós sempre achamos que merecemos além daquilo que nos chega porque parece haver certo alinhamento dos espíritas quanto aos problemas de cunho político em realidade o espiritismo é uma doutrina apolítica a política do espiritismo é o amor é a doutrina de Jesus mas o espírita não é vedado de envolver-se no movimento político como a ele não é vedado o direito de ser um executivo um representante comercial um advogado juiz de maneira nenhuma normalmente os espíritas parecem recear o envolvimento pessoal que lhes traria talvez algumas perturbações mas o espiritismo deixa-nos livres para termos atitudes políticas e auxiliarmos as autoridades governamentais através do nosso comportamento político para mudar a situação da injustiça social no Brasil nós tivemos e temos extraordinários espíritas políticos o pioneiro foi o doutor Bezerra de Menezes Cavalcante que ao se tornar espírita renunciou a novas competições para vagas no senado da época porque ele percebeu que a política de Jesus era-lhe muito mais fascinante mais recentemente nós tivemos em São Paulo o deputado federal Campos Vergal espírita militante um homem de extraordinário valor e também em São Paulo o deputado federal Freitas Nobre que mais de uma vez dirigiu a Câmara Federal graças a Freitas Nobre nós temos hoje extraído dos arquivos da Câmara todos os discursos que ali foram proferidos pelo doutor Bezerra de Menezes no século passado encadernados e divulgados o doutor Freitas Nobre que foi vice-prefeito de São Paulo foi um exemplo do político digno a sua folha de serviços é ilibada e outros que talvez não tenham tido o mesmo destemor de se apresentarem como espíritas e reivindicarem para o movimento espírita os direitos que a constituição lhe concede como o espiritismo vê os métodos anticoncepcionais a lei é de progresso todos os progressos que a ciência logra e que objetivam promover e dignificar a vida são aceitos pelo movimento espírita como perfeitamente concentrâneos com a proposta do espiritismo ideal seria que nós fizéssemos o controle da natalidade através dos métodos biológicos aliás reconhecidos como legítimos e recomendados pela igreja católica mas desde que a ciência pôde oferecer nos anovulatórios e outros instrumentos impeditivos da fecundação é muito mais saudável que nos utilizemos dos anticonceptivos e dos instrumentos restritivos à fecundação do que praticarmos o aborto que é um crime hediondo então podemos dizer que entre as duas opções a opção menos má é aquela dos anovulatórios dos anticonceptivos e de todos os métodos dignos que são restritivos à fecundação quanto a doação de órgãos sabendo que a execução é logo após a desencarnação e que o espírito se encontra ligado à matéria qual a sua opinião levando em consideração que ainda não estamos livres dos liames carnais pode-se fazer a si mesmo o transplante a problemática do transplante das sensações do espírito está na razão direta do estágio de evolução do próprio espírito se nós considerarmos que a desencarnação é o processo de libertação do espírito dos liames carnais mas que ela nem sempre se dá quando ocorre a morte biológica nós veremos que não será o transplante que nos irá impor as dores dilacerantes do ato cirúrgico porque aqueles cadáveres que vão ser inumados que vão ser sepultados levam as sensações que o espírito continua tendo e muitos espíritos que não doaram órgãos experimentam asfixia do sepultamento na intimidade da terra ou na carneira a cremação seja qual for o método que o seu corpo seja levado para a consumpção mas se o indivíduo faz uma doação espontânea e ele está a par desse gesto ele já adquire méritos para imunizá-lo contra as sensações dessa atitude de beneficência que vai ajudar a outras vidas ainda no momento em que saíamos um canal de televisão avisava que uma criança desencarnou no dia de ontem e era um menino superior na sua infância digamos aos 12 ou 14 anos ele havia pedido aos pais que encaminhasse os seus órgãos a outras vidas caso ele viesse a morrer e teve um tumor cerebral que o consumiu em dois meses teve a morte cerebral imediatamente a morte orgânica e os pais começaram a tentar doar os seus órgãos mas a burocracia e as deficiências do nosso regime impediram-nos de doar os órgãos do filho quando eles conseguiram sensibilizar alguém de determinado setor já o corpo estava no processo de decomposição então os pais estavam desesperados porque folheando o caderno do filho ele havia colocado numa página que o órgão que ele mais amava eram os olhos e ele no dia que morresse gostaria que os seus olhos pudessem restituir claridade a olhos apagados e os pais conseguiram extrair as córneas e estavam levando a uma cidade próxima a 60 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro para a doação e faziam apelo para que aquelas córneas quando fossem aplicadas em pacientes receptores que eles gostariam de conhecer para que a partir dali aqueles indivíduos estarem de algum modo vinculados à família mas recentemente também um jovem desportista foi vítima de uma grande tragédia e todos os seus órgãos foram utilizados ele conseguiu oferecer órgãos para 10 pessoas que vida extraordinária resgatar 10 vidas com aquilo que para ele não tinha mais nenhum sentido nenhum significado então devemos considerar que no caso desse humanitário o espírito não vai sentir nenhumas dores é tradicional nas faculdades de medicina o cadáver anônimo e durante muitos anos dos convites de formatores de médicos havia um gesto de gratidão ao cadáver desconhecido que ofereceu órgãos para os estudantes estudarem para terem a visão da realidade biológica e esses cadáveres muitas vezes de mendigos de pessoas ignoradas passaram a posteridade como benfeitores da humanidade porque eles eram o instrumento para que se aprendessem a salvar vidas é óbvio que no momento em que eles eram levados para a necrópsia para os estudos acadêmicos a divindade permitia que fossem desligados do corpo para não sofrerem as sensações cirúrgicas é a lei de amor que vija em toda parte como ajudar um jovem que aos 16 anos usa drogas e não assume uso insistindo pacientemente trabalhando com perseverança e bondade conscientizando da realidade da sua defecção moral falando com naturalidade que a usança de um tóxico de qualquer um produto quimicamente gerando dependência é fator de destruição do organismo e que aquele que usa é um suicida indireto outro recurso não se pode pela violência porque se o paciente não se resolve pela terapia de maneira nenhuma ele recobra o equilíbrio e a saúde entre as terapias mais difíceis o doutor Dermstein um grande estudioso do problema na França estabelece que a dependência química através de drogas é a mais difícil terapêuticamente primeiro tem que haver a colaboração do paciente e depois naturalmente aguardar-se o resultado dos órgãos que foram danificados o indivíduo que usa crack que usa cocaína e outras substâncias danifica os neurônios cerebrais e esses não tem retorno mesmo que a pessoa deixe de usar o dano está assinalado como os tabagistas os fumantes os problemas brônquicos os alvéolos pulmonares comprometidos ficam irreversíveis ele vai carregar esse dano pelo resto da vida o ato de deixar de fumar não lhe restitui a saúde evita que o problema se agrave e a morte seja breve o cigarro é o instrumento que mata maior número de pessoas no mundo se nós somarmos os acidentes de trânsito a AIDS as doenças cardíacas o câncer e outras todas somadas matam menos do que o cigarro então se pode ter a ideia do crime que o cigarro proporciona as estatísticas americanas asseveram que cada ano nos Estados Unidos 150 mil jovens aderem ao vício do cigarro então nós estamos diante de uma calamidade que o presidente dos Estados Unidos está cerceando através de impostos altíssimos e de exigências às companhias de cigarro para que paguem aos fumantes que contraíram doenças altas importâncias para diminuir os gastos que a nação americana faz com eles em tratamentos depois do uso do cigarro e no entanto as pessoas continuam usando porque é muito elegante principalmente médicos que conhecem os danos que o cigarro causa continuam na sua usança e alguns me dizem eu sei que mata mas o que eu vou fazer morre como explicar a luz do espiritismo a questão do elo perdido devemos recordar que a expressão elo perdido é uma conotação antropológica porque os antropologistas a começar a começar do século XVIII ficaram muito intrigados com o processo da evolução humana será que o homem foi construído conforme o modelo bíblico tão real e perfeito orgânica e psicologicamente como é hoje e os primeiros sinais de protesto começaram a partir de 1775 quando surgiram os grandes pensadores da antropologia destacam-se alguns que são proeminentes Erasmos que seria posteriormente o avô de Charles Darwin Goethe e Biffon na França foram as primeiras vozes que se levantaram para elucidar que a criatura tem uma história anterior e que o nosso corpo ainda não é o biótipo terminal é um processo de evolução ainda é um desenho daquilo que está programado para a nossa evolução antropológica foi no ano de 1807 que João Batista Lamarck publicou na França uma obra extraordinária chamada Filosofia Zoológica Nessa obra Jean Baptiste Lamarck pois assim era o seu nome procura demonstrar que houve um biótipo comum e vários fatores contribuíram para as diferenças raciais para as diferenças biológicas para as variações de modelo e ele colocava duas grandes vertentes a primeira vertente a de natureza mesológica o meio ambiente como responsável pelas mudanças defendendo a tese de quanto mais próximo dos polos quanto mais longe do sol mais clara a epiderme por causa da fotossíntese por causa do resultado dos raios solares sobre a melanina uma enzima que é secretada pelo nosso organismo quanto mais próximo do equador a tendência é ter a pele mais escurecida por uma reação química do organismo mas também fatores que ele denominava filogenéticos a hereditariedade e várias questões de caráter social psicossocial Jean-Baptiste Lamarck adota a tese do transformismo em 1859 Charles Darwin o antropólogo inglês apresenta a tese da evolução as diferenças das espécies vegetais animais e a evolução do homem a tese de Darwin procura remontar as origens e vai encontrar a origem do ser na intimidade das águas salgadas dos oceanos ele faz um levantamento de toda historiografia da evolução até chegar aos símios antropóides quando chega aos símios antropóides os macacos que já se põem de pé e cujas mãos vão até os joelhos mas tem o crânio reduzido tem o queixo jogado para fora na direção da horizontal há um fenômeno inexplicável antropologicamente esses antropóides esses seres que são os nossos antepassados de repente se bifurcam e ao bifurcarem uma área continua antropóide e a outra área vai dar lugar a um biótipo chamado tipicamente antropóide homine que é aquele de onde se vão derivar os homens ou primatas homine a partir daí nas gerações sucessivas vai surgir o antropóide que agora é um primata que agora é um ser homem as heranças mais probatórias da tese estão no chamado homem de neandertal que teria vivido na terra entre 50 mil e 20 mil anos o homem de neandertal vai nos dar vários espécimes que são chamados homem do período carbonífero homem da gruta de feodofér na África do Sul o homem de Pequim o homem da Lagoa Santa em Minas Gerais eles são os biótipos da transformação então Darwin conseguiu levantar o esqueleto ósseo de todos esses fósseis pode demonstrar que houve uma evolução muito lenta mas de repente houve um salto daquele ser deformado rapidamente apareceu o biótipo com a forma que nós estamos então ele não encontrou o processo de evolução a essa lacuna se deu o nome de o elo perdido porque não ficaram heranças fósseis para nós os espíritas o espírito que evoluía desde as formas mais primárias chegou até o momento antropóide o corpo era antropóide o espírito era antropóide o corpo era primário o espírito era primário o cérebro estava somente comandando aos instintos da reprodução da alimentação do repouso nesse momento vieram espíritos de outra dimensão que reencarnaram na forma antropóide e ao reencarnarem descendendo do antropóide modelaram um corpo diferente porque é o perespírito que modela a matéria como esses espíritos eram inteligentes mas eram destituídos de sentimento foram expulsos qual está acontecendo na terra de hoje com os que se demoram na perversidade na frivolidade na vulgaridade no sensualismo já não encontram o campo para reencarnar vão exilados para mundos inferiores a bíblia refere-se dizendo que lucifer ao rebelar-se contra o senhor foi expulso do paraíso e desceu aos infernos são esses espíritos que numa região de plenitude porque permaneciam com sentimentos de rebeldia foram exulados para um planeta inferior que era a terra ainda numa fase grotesca da sua evolução um verdadeiro inferno e ao habitar esses corpos modelaram um cérebro compatível na sua capacidade de raciocinar desenvolveram um crânio mais amplo diminuíram a face a projeção do queixo do maxilar uniram o dedo que antes tinha finalidade de segurar a árvore perderam a cauda ficando remanescente que é o apêndice e à medida que se deu evolução plasmaram um corpo melhor e isso foi dentro do processo evolucionista muito rápido foram algumas poucas gerações enquanto no processo ancestral foram muitas gerações de quase um milhão de anos então o elo perdido é esse momento em que o pitecântrapus deixa de ser recurvado para ser erectus o antropoide se bifurca ficando símio e ficando o primatas humni é o momento portanto da grande transformação como posso ajudar uma pessoa que desencarnou recentemente e que segundo uma vidente está comigo e pedindo para eu vir ao centro ajudá-lo a descansar primeiro devemos acreditar em todos aqueles que se dizem evidentes a maioria está procurando evidência é natural que um ser querido que desencarna se ele não tem conhecimento da vida espiritual permanece nos seus hábitos nos seus costumes qualquer um de nós é perfeitamente normal que fiquemos no reduto doméstico mas alguns em perturbação podem gerar estado de mal estar de inquietação de desequilíbrio e de desajuste alguns podem nos inspirar para o bem estimular nos a prática do bem conduzir nos ao bem mas quando está nessa segunda fase já não estão em casa podem libertar se de casa seja qual for a circunstância em que esteja o desencarnado poderemos ajudá-lo através das nossas orações não é o fato de ir-se a um centro espírita que se irá ajudar é o fato de se envolver a pessoa em recordações carinhosas orar evitar as evocações mais dolorosas mais angustiantes dialogar mentalmente e ser possível exercitar o evangelho em família quando o desencarnado pode participar e aí ter noção que já se libertou da matéria o fato de vir ao centro espírita é porque se por acaso ele estiver imantado acompanhando a pessoa ele vai ouvir vai receber orientação e claro despertando para a realidade deseja ser feliz então ele se liberta a pessoa para ser médio escolhe ou é escolhida o médio se desenvolve por força do espírito que age sobre ele ou ele se desenvolve porque o espírito vem até ele tanto o indivíduo pode eleger-se médium antes de reencarnar como receber a mediunidade que lhe é imposta como fenômeno depurativo quando o espírito é evoluído e pede a mediunidade para poder servir esse instrumento é ele valioso no processo do seu desenvolvimento intelecto moral quando ele recebe como uma imposição para evoluir a sua vida é caracterizada por muitos transtornos obsessivos é a denominada mediunidade de prova em que a pessoa periodicamente assaltada por entidades triviais perturbadoras inquietas que lhe dão uma assistência compatível com seu nível moral mas o educar a mediunidade e o desenvolvê-la não é um processo que vai ser realizado pelos espíritos é um trabalho de transformação moral a mediunidade é uma faculdade neutra a inteligência é neutra eu tanto posso aplicar para construir a vida de alguém como para destruí-la eu posso usar para aplicar recursos de salvação como para oferecer métodos de destruição cabe ao médium graças as instruções que recebe dos bons espíritos que por ele se comunica realizar a sua transformação moral sem o que ele estará como um instrumento em mãos susceptíveis de graves perigos quando o médium pode saber se realmente tem um compromisso e qual é esse compromisso em relação a mediunidade ora bem quando é que eu sei o que devo fazer na minha vida quando adquiro discernimento eis porque qualquer indivíduo que sinta as manifestações espirituais tem como dever primarcial primeiro buscar o espiritismo para o esclarecer afim que ele seja informado das suas responsabilidades enquanto fica nessa situação cômoda do sei não sei do é não é a atitude ela é viana e é de uma pessoa que não amadureceu psicologicamente o seu discernimento nós sabemos quando se nos define uma tarefa quando abraçamos qualquer tarefa com responsabilidade quando é que nós sabemos que podemos ser professor médico advogado engenheiro varredor de rua cozinheiro ou qualquer uma atividade quando essa aptidão se nos manifesta ostensivamente e nós damos o melhor do nosso esforço para exercitar adquirindo um estágio real de evolução como o espírita pode usar o amor em favor do próximo eu não acredito essa eu não acredito amando amando sem pedir nada amando sem negociar o amor amando pelo serviço transformando-se porque a primeira tarefa do amor é a autoiluminação para depois espalhar-se como a claridade que beneficia as demais criaturas o verdadeiro amor é uma luz que brota é um nascedor de misericórdia que surge no ímã do indivíduo e então cresce a flora e sai espalhando os seus benefícios e isso no indivíduo comum no espírita que sabe que a lei básica da doutrina é fora da caridade não há salvação o amor é essencial como exercer a caridade se não houver o amor e como amar sem praticar a caridade a caridade da paciência a caridade da tolerância a caridade do perdão a caridade da misericórdia a caridade da gentileza que é um dever a caridade do socorro material a caridade da boa palavra são atos de amor porque muitas vezes não estamos nem em condições psicológicas de atender de socorrer a uma pessoa que nos chega em um momento que não é exequível mas o amor muda-nos a situação interior para atender naquela hora porque talvez mais tarde seja tarde demais faz muitos anos o doutor Bezerra de Menezes Espírito deu uma frase que nós usamos em uma antiga instituição de nossa casa chamada a casa de Jesus a frase era esta quando a caridade é muito discutida o socorro chega tarde a ação da caridade é espontânea é um gesto de amor está ali uma pessoa doente e nós aqui vamos discutir o que vai fazer uma pessoa com fome quando a gente resolver o que vai dar a pessoa já morreu então primeiro dá um copo de leite quente dá um pedaço de pão e discute depois o que vai fazer e ele contou que duas damas moscovitas estavam no teatro Bolshoi assistindo a uma peça de Boris Gudonov era a história de um rei cristão que termina em um estado lamentável e vem a morrer e as duas comoveram-se e as lágrimas quando saíram do camarote da nobreza e chegaram a rua onde uma carruagem as esperava viram um homem de idade caído no cimento frio nevava todos passavam por ele indiferentes as duas as sensibilizadas com a ópera olharam-no e uma delas mais sensível tirou o seu casaco de mink que é a pele mais cara do mundo quando ia cobrir o homem a outra disse não faça isto é um casaco de alto preço vamos deixar para quando chegar em casa nós mandaremos agasalhos para ele cobertores mandaremos uma bolsa com água quente e mandaremos um chocolate quente aí a outra deteve o gesto pegaram a carruagem e foram para casa quando chegaram trocaram de roupa foram tomar chocolates quentes comerem biscoitos e esqueceram adormeceram no dia seguinte quando despertaram aquela do gesto generoso lembrou-se mandou um lacaio imediatamente levar cobertores para o homem mas quando lá chegou o lacaio soube que o homem havia morrido congelado durante aquela noite então quando a caridade é discutida o socorro chega atrasado o casaco de mim que valia menos do que uma vida porque para ela não valia nada o casaco ela deveria ter outros mais daí todo gesto de caridade de amor é espontâneo ele brota quando nós começamos a examinar muito a discutir muito é porque não existe nem caridade nem amor é assistência social ou serviço social a caridade esse gesto que brota e o amor é o combustível da caridade quando a pessoa morre pode acompanhar o crescimento e desenvolvimento dos seus familiares que ficaram na terra sem dúvida não apenas acompanhar mas ajudar temos observado que os espíritos que se veem comunicar conservam uma grande preocupação com a família conservam realmente uma preocupação muito grave com a família ajudam os familiares dão assistência trabalham interessam-se interferem junto aos espíritos nobres quando tem lucidez para poder ajudar eu sei por exemplo que minha mãe quando desencarnou e tomou conhecimento do que era realmente a atividade espírita que ela não tinha dimensão para entender na terra porque era uma senhora modesta analfabeta quando ela me acompanhou em várias viagens e teve ideia do esforço e da luta que isso implicava ela intercedeu junto aos bons espíritos para que intercedesse junto aos guias espirituais do movimento espírita para que essas atividades fossem ampliadas e a partir dali da sua desencarnação outras ocorrências muito significativas na minha vida atual tiveram lugar graças a interferência dela inclusive uma moratória quando há 15 anos eu tive um processo muito grave e deveria desencarnar naquele período ela interferiu junto ao espírito José Pititinga e outros para que fossem os portadores da mensagem à estância superior a fim de que eu ficasse algum tempo mais e eu estou orando para que ela faça uma outra moratória na reunião mediúnica desobsessiva é correto o dirigente do grupo direcionar o médium para atender alguma entidade que está perturbando determinada pessoa não é correto a reunião de desobsessão é dirigida pelos espíritos são eles quem programam as comunicações que vão ocorrer nenhum dirigente e isso é linha doutrinária não é opinião pessoal tem nem o poder nem o direito de estabelecer quem se vai comunicar porque a sua autoridade não tem nenhuma influência em relação aos espíritos se por acaso aparentemente isso acontece é mistificação de espíritos burlões zombeteiros que se aproveitam da fatuidade da vaidade do dito orientador para levá-lo ao ridículo porque para que haja uma comunicação são exigíveis muitos requisitos e o básico é afinidade psíquica entre o espírito e o médium nem todo espírito pode comunicar-se por todo o médium por falta de harmonia fluídica como os fluidos não combinam a comunicação não se dá com a qualidade que seria de desejar o que nós podemos fazer é colocar os nomes daqueles que nós gostaríamos de pedir socorro para que os guias elejam e então isso acontece programado de lá para cá as informações espirituais dizem que uma reunião mediúnica de desobsessão às vezes é programada setenta e duas horas antes da sua execução breve de uma hora uma hora e meia e os bons médiums aqui nos referimos aos médiums ostensivos de qualidade são convidados a sintonizar com os espíritos que se irão comunicar às vezes setenta e duas horas antes vinte e quatro horas antes é o normal os médiums em desdobramento são apresentados aos espíritos ou vice-versa e começa a imantação é um processo magnético fluídico em que há uma imantação profundamente significativa e então o médium faz o transe não será o fato de na hora o diretor resolver que este receba o obsessor daquele que isso vai ocorrer portanto não é aconselhável porque não é possível deve-se deixar que as comunicações ocorram a critério do mundo espiritual última questão para a noite como o espiritismo vê o apocalipse como uma grande revelação de natureza profética e que toda revelação de natureza profética está sujeita a uma série de ocorrências o apocalipse é a visão de João na ilha de Pátimos em torno do que seria o fim dos tempos morais da humanidade através de símbolos principalmente de quatro cavaleiros que representam as tragédias e a hediondez do mundo a terra seria visitada por esses cavaleiros que iriam levantar as dores e calamidades para que o mundo se modificasse e João narra que abrindo cada selo do abismo libertava um cavaleiro o amarelo da peste o vermelho da guerra e etc mas através dos tempos esses símbolos foram interpretados adequadamente na chamada guerra dos sete dias entre árabes e judeus o cavaleiro negro foi simbolizado no petróleo porque com as dificuldades de estação de petróleo e os problemas que advieram a economia do mundo mudou completamente estabelecendo um caos nos anos 60 e consequências que até hoje todos expurgamos é simbólico posteriormente quando apareceram determinados indivíduos que se tornaram terrores da humanidade eles foram classificados como sendo anticristo desde épocas recuadas Atila o grande Uno que era chamado o terror de Deus já no seu tempo 300 anos depois de Jesus foi chamado como o anticristo e os mais recentes para o ocidente foram Adolf Hitler como é Ine e para os americanos é Saddam Hussein portanto nós vemos como a revelação que está acontecendo todas as calamidades morais sociais econômicas políticas religiosas a decadência dos valores éticos e culturais são os sinais do apocalipse da grande transformação que se deve operar na terra sem a destruição do planeta os espíritas não aceitamos a interpretação de que a terra vai ser destruída vai se acabar o mundo vai se acabar porque esse perigo houve quando foram realizadas as experiências para a bomba de neutrons durante a guerra fria entre leste e oeste entre americanos e russos a bomba de neutrons era um grande perigo e os armazéns atômicos da terra guardam equipamentos que podem destruir a terra cem vezes e reduzi-la a pequeninos meteoros mas nenhum governo terá interesse de usar tais equipamentos porque destruirá também a sua própria realidade é a tese de Pietro Baldi ele faz uma análise de que numa guerra chamada mundial que estava prevista para ser a terceira todos os homens pensariam duas vezes porque caso isso acontecesse não haveria vencedor porque o vencedor tombaria sobre o vencido uma guerra química uma guerra bacteriológica se é direcionada a determinado país os ventos levam as substâncias tóxicas e todos os vírus e bacilos para toda parte e o mundo inteiro seria vítima da calamidade pelo mundo gerado então nós espíritos nós acreditamos que o apocalipse é apenas uma figura para nos falar dos tempos dolorosos que nós estamos vivendo que o apocalipse é apenas uma figura que nós estamos vivendo que nós estamos vivendo que nós estamos vivendo e nós estamos vivendo que nós estamos vivendo A CIDADE NO BRASIL